Olá pessoal! Hoje eu vim mostrar pra vocês, ensinar como eu fiz essa almofada com linha fina. Eu usei a linha, não dá pra ver direito na filmagem, mas essa linha é um lilás bem clarinho. Tá vendo? Eu comecei aqui nessa argolinha aqui, comecei com seis correntinhas, tá vendo? Seis correntinhas, redondinhas, depois eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos altos, melhor, oito bloquinhos de ponto pipoca. Não sei se você sabe como faz o ponto pipoca. O ponto pipoca você faz quatro pontos altos, quando chega no finalzinho, você prende no primeiro ponto alto que você fez com ponto baixíssimo. Aí ele fica arredondadinho, ó, ponto pipoca. Depois você vai tecendo em volta só pontos altos, ó. Aí na próxima carreira você vai fazer três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos, e assim vai fazer igualzinho. Na próxima carreira você vai aumentar, aumenta cada ponto, ó. Cada carreira você aumenta um ponto, tá vendo? Até chegar nessa carreira. Essa carreira aqui você vai fazer o lequezinho, o leque, tá vendo? Seis correntinhas, fazer esses pontos altos com duas correntinhas de intervalo, cinco pontos altos, ou melhor, cinco, desculpa, cinco correntinhas, de novo o cantinho de leque. Na próxima carreira você vai fazer a mesma coisa, em cima dessas cinco correntinhas, você vai fazer três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Vai fazer normal. Quando chegar em cima aqui, ó, do ponto alto, que você fez aqui embaixo, você vai fazer o ponto pipoca. Que eu falei, são quatro pontos altos, quando chega no último ponto alto, você prende no primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. E assim você vai fazendo, ó. Vai fazer esses desenhozinhos, começa com, tá vendo, o canto com o leque com três pontos altos, dois correntinhas e três pontos altos. No próximo você já aumenta dois pontos, ó, dos três, depois aumenta mais três pontos altos. Como se fosse, faz os três pontos do leque, mais três pontos altos, duas correntinhas e vai formando, tá vendo? Depois você vai fazer os três do leque, os três que você aumentou e mais três. Ó, aí forma esse desenho, tá vendo? E muito fácil, ó. Aqui, vou mostrar aqui que é mais perto. Aqui, dois pontos de pipoca, na segunda carreira, um ponto de pipoca, duas correntinhas, um ponto alto. No próximo, mais um ponto de pipoca e assim você vai fazendo, tá vendo? Nesse intervalo aqui, ó, que é maior, são cinco correntinhas. Nesse menorzinho aqui, são três correntinhas, um ponto baixo, três correntinhas. Tá vendo? Deixa eu levantar aqui, perto da câmera, pra você ver, ó. Tá vendo? Ponto pipoca, ó, e vai fazendo, ó, no intervalo. Muito fácil de fazer, vai fazendo, formando o desenho, ó. Tá? Quando chegar aqui nesse, né, no finalzinho, você vai fazer o tamanho que a almofada que você tem. A medida da sua almofada. Aí você vai fazer tudo correntinha, tá vendo? A primeira carreira é só correntinha, ó, tudo correntinha. Ah, é o melhor, correntinha, aí pula aqui, ó, começando o canto. Começa no canto com um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Aí faz, tá vendo, ó, as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Seis correntinhas, seis bloquinhos de corrente, ó, de cinco correntinhas. Um, ó, faz cinco correntinhas, prende com um ponto baixo, cinco correntinhas, prende com um ponto baixo, tá vendo? Ó, e assim vai formando o desenho. Pra formar esse desenho aqui, ó, é um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Tá vendo? Pra formar esse desenho aqui, ó. E assim você vai repetir por toda a volta, ó. Tá vendo? E assim fica a linda almofada. Eu fiz com a linha Anne, tá vendo? Ficou assim. Aí eu tenho vários desse modelo. Essa aqui eu trouxe pra vocês, pra mostrar pra vocês como eu faço. Muito fácil. Só se o ponto, o ponto de pipoca não tem segredo. É quatro pontos altos, junto, normal. Depois você volta e prende no primeiro ponto alto que você fez, com ponto baixíssimo. Aí ele vai ficar assim, ó, enroladinho. Tá vendo? Se você quiser fazer maior, você aumenta os pontos. Mas é muito fácil. Tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o seu joinha. Vamos compartilhar com os amigos, nos grupos, pra divulgar o nosso trabalho e a ensinar mais meninas. E compartilhe. Quem não é inscrito aí no canal, se inscreva. Né? Pra receber outros vídeos. E até a próxima. Beijo pra todas. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau.